Vamos ver se sai agora, gente, bem As andorinhas voltaram E eu também vou bem Mas lá no velho ninho Que o dia que eu deixei Mas somos as andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual as andorinhas Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Ontem sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Aho! Aho! Aho!